Evangelho do dia com o padre Aguinaldo da paróquia São Paulo Apóstolo. Ai de mim se não anunciar o evangelho. O senhor esteja convosco, ele está no meio de nós. Proclamação do evangelho de nosso senhor Jesus Cristo segundo João, glória a vós senhor. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos, eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que em mim não dá fruto, ele o corta e todo ramo que dá fruto, ele o limpa para que dê mais fruto ainda. Vós já estáis limpos por causa da palavra que eu vos falei. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como o ramo não pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira, assim também vós não podereis dar fruto, se não permanecer diz em mim. Eu sou a videira e vós os ramos. Aquele que permanece em mim e eu nele, esse produz muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Quem não permanecer em mim, será lançado fora como um ramo e secará. Tais ramos são recolhidos, lançado no fogo e queimados. Se permanecer diz em mim e minhas palavras permanecerem em vós, pedi o que quiser diz e vos será dado. Nisto meu pai é glorificado, que deis muito fruto e vos torneis meus discípulos. Palavra da salvação, glória a vós senhor. Que a palavra do santo evangelho perdoe os nossos pecados em nome do pai, do filho e do espírito santo. Amém. Amados, que maravilha, né? Nos deparamos de novo com o evangelho da videira. Jesus dizendo que é a videira, né? Que nós temos que permanecer nele, sem ele nada podeis fazer, não é? E Jesus também diz que neste evangelho, quem não der fruto vai ser lançado fora e queimado, não é? Mas a videira, ela tem que ser limpa, não é? Ela tem que ser limpada, ela tem que ser poldada. Assim também é na nossa vida, de vez em quando nós temos que ser poldados, nós temos que ter limite, é como você que é pai, que é mãe, vovô, vovó, se você não colocar limite nos filhos de vocês, nos netos de vocês, eles vão ser pessoas sem limites e o mundo, não é? Vai colocar limites, é verdade, o mundo vai colocar limites, porque às vezes nós não queremos falar não, para não machucar, para não ferir, mas o mundo vai falar não e ponto final. Então é melhor você poldar dentro de casa, é melhor você dizer o não dentro da sua casa, para que o mundo, não é? Não venha falar não, quer dizer, não venha, isso é impossível. Alguns não nós vamos receber na vida. O problema é que às vezes a gente recebe esses não de uma maneira tão fria, tão bruta, que a gente se decepciona, não é? Então nós temos que ter limites na vida, uma videira para dar bons frutos, ela tem que ser poldada, ela tem que ser limpa de vez em quando, um cristão também, um cristão para ele permanecer em Cristo, de vez em quando a gente tem que fazer uma revisão, uma reciclagem na nossa vida, sobretudo na nossa vida espiritual. Pense nisso. Música 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 Música